Fala gurizada, como é que você está? Eu estou bom? Se você está bom, estamos todo mundo bons Estamos aí galera, mais um dia aí Dia de sol, 42 graus em São Gonçalo E hoje galera, aquele trato, aquele banho geral no Corolla Foi o que? Quem me segue aí, viu aí Nas lives aí, das redes sociais da vida aí Que uma passageira colocou uma criança Uma filha do cabrinho Vomitou, filho né? Vomitou dentro do meu carro Porém, eu achei que a mulher ia ser solícita E pelo menos passar um pano e limpar meu carro Não, a passageira simplesmente desceu E foi embora Passou a camisa da criança por cima do vômito Pedaçou um monte de nojeira em cima do banco E eu tive que ficar limpando o carro Isso na segunda corrida Então hoje eu trouxe aqui esse lava jato aqui Que tem CNPJ de lava jato Para a gente executar essa limpeza Fazer essa faxina aí geral no carro Então o que a gente vai fazer? Eu vou limpar tudo o interior do Corolla Desbanco tudo E vou mostrar para vocês aqui também A lavagem de baixo do carro Motor, roda, por dentro E o carro vai ficar um espetáculo Que eu já trouxe aqui uma vez Já tem vídeo no canal Já aproveita Dá uma olhada aí nos outros vídeos aí E já segue Curta, compartilha nossos vídeos aí Beleza? Então, bora para o vídeo E aí galera, o Toyotão aí Já está na rampa Vai levantar a rampa aqui Esperar um pouquinho Dar um esfriado Porque o carro está muito quente E vai ser feita aquela lavagem Por baixo Por dentro de caixa de roda Por dentro das rodas Mas o carro está muito quente Com esse sol aí Está terrível E eu vou mostrando passo a passo Para vocês verem como o Ifican É, futuramente eu tenho plano De fazer uma vitrificação Assim tá Assim de ser feito Eu vou mostrar para vocês também Gente, está 41 graus Mas ficando na temperatura hoje Tá bom vocês? Vai dar aquele banhão de espuma Para soltar a sujeira E calar craga E aí Alcântara É um motorzinho cheio de poeira Ó, se não ficar bom, se não ficar bom, se você não gostar, eu pago agora Olha, meu motor está limpinho, está com poeira Uma vez eu dei uma lavagem dele porque eu passei aquele verniz, sabe? O motor está limpo, só poeira Só poeira Está tudo isolado, as partes mais perigosas, como módulo, bico A água para dar uma refrescada, o motor estava quente O motor esfriou já E agora vamos continuar com o processo Vamos ver depois que eu vou passar o produto No final tem tipo um silicone que passa Fica zero demais Segundo o processo Passando o produto do time mais um pouquinho A gente está zerado A gente está apanhando as controles da agência O negócio é forte para caramba Sim, agora a parte de baixo do Toyotão Vocês gostam de ver vídeo de limpeza de carro? Então vamos ver Vamos ver É muito legal, é muito satisfatório, né? Pano tudo em geral E é lavado tudo, velho Olha quanto bicho ali, ó Santa graça Caraca Tesouro Marca de pedrinha Olha quanta marca de pedrinha é no radiador, galera O pedrinha é finchado, olha lá, ó Caraca, galera, ó Porque tem um escuro lá, ó Olha Olha Que é doido, velho Muita pressão as pedras, cara Igual um Pelotafo, né? Pau Ai, zerado até muito embaixo Certo Novo de novo Novo de novo Tem que ver esse desgaste no meu pneu Que eu não estou curtindo Esse desgaste aqui, ó Olha Que é só por fora Desse da frente Da frente Olha Depois eu vou colocar aqui embaixo Até vai virar um zono não Não Finalizando agora a parte externa Uma serinha Concluindo Um Assim É Um 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 O Um 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 Do Um 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 A balada já ficou muito bom. Vamos ver como ficou o motorzinho Ele vai jogar um produto agora Oi? O motor zero Parece que saiu da loja, né? Não é da loja É o da loja, pô Eu fiz, pô É o cuidado com o carrinho da gente, galera Não é só andar, não Tem que cuidar, tem uma aqui O serviço finalizado Olha como é que ficou, Coralinha Ficou zero Zero, zero, zero Cara, dá outra aparência no carro Mas precisamos ver Vocês viram por fora, meu, que ficou Agora por dentro Tá fechado É isso aí, rapaziada Então, dá uma moral aí pra menino Fica sempre junto com os Com os caras lavando Olhando, tinha algum defeito Eles vêm lá, vem, refaz de novo Então é isso aí Então se curtiu aí nosso canal aí Já deixa o seu like Comenta, compartilha E bora pros próximos vídeos Valeu Falou, um abraço Tchau 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 Tchau